Minutos de Mindfulness Da autoria de Vitor Bertocchini Na sessão de hoje, irei falar um pouco sobre o que é o stress, como reduzi-lo e como a prática de mindfulness pode ser útil. Introdução O stress é uma parte natural da vida. É uma reação humana que acontece com todos. Na verdade, o corpo humano está concebido para passar por stress e reagir a esse stress. Quando experimenta mudanças ou desafios, o seu corpo produz respostas físicas e mentais. Isso, em certa medida, é o stress. Sobretudo quando esses desafios ultrapassam a sua capacidade de os gerir. Este tudo é natural e é normal. O problema reside na frequência e na intensidade do stress. E é bem conhecido que o stress extremo e prolongado representa um sério risco para a sua saúde. As respostas ao stress ajudam o seu corpo a ajustar-se a novas situações. O stress pode ser positivo, mantendo-nos alerta, motivados e prontos para evitar o perigo. Por exemplo, se tiver uma reunião importante bem próxima, as respostas ao stress podem ajudar o seu corpo a trabalhar mais e a ficar mais desperto por mais tempo. Mas o stress torna-se um problema quando as exigências continuam sem alívio ou períodos de relaxamento. E aqui a prática de mindfulness tem revelado ser muito útil, permitindo, por um lado, desenvolver maior consciência sobre os seus estados mentais e físicos. E também desenvolver e cultivar recursos que lhe permite responder de forma mais eficaz e eficiente. Sintomas e sinais de stress Quando sofremos stress por um longo período de tempo, chamado stress crónico, a ativação contínua destas respostas do organismo ao stress irá causar desgaste e doenças. Desenvolvem-se, então, sintomas físicos, emocionais e comportamentais. Os sintomas físicos de stress incluem mal-estar físico, dor no peito, sensação de coração acelerado, dificuldade em adormecer e manter-se a dormir, cansaço, dores de cabeça, tonturas, tremores, hipertensão, tensão muscular ou tensão na mandíbula, problemas digestivos, problemas sexuais, sistema imunológico enfraquecido, entre muitos outros. Por outro lado, o stress pode também levar a sintomas emocionais e cognitivos, como ansiedade ou irritabilidade, depressão, ataques de pânico, tristeza, etc. E o que acontece frequentemente é que as pessoas com stress crónico procuram gerí-lo com comportamentos que acabam por ser prejudiciais à sua saúde. Como, por exemplo, abusar do álcool, o jogo, comer em excesso, participar compulsivamente em atividades sexuais, compras ou navegação excessiva na internet, usar drogas, fumar, jogos de azar, etc. Então, algumas pessoas tendem a ignorar o stress, esperando que ele desapareça, enquanto que outras voltam-se para comportamentos pouco saudáveis. Nenhuma destas estratégias funciona muito bem a médio ou longo prazo, porque elas geralmente acabam por causar mais problemas do que aquelas que resolvem. Ora bem, poderá introduzir técnicas de meditação para a redução de stress, se se encontra a lidar com dor e sofrimento que o stress pode trazer, quer seja no trabalho, em casa ou na vida em geral, então talvez seja um momento certo para iniciar um novo caminho. E neste caso, a meditação pode ser útil. No início, pode até parecer um pouco estranho que algo tão simples como sentar-se calmamente, sem aparentemente fazer nada, pode ter um impacto tão grande sobre a sua saúde e o seu bem-estar. Aqui ficam 5 sugestões simples de meditação para ajudar a reduzir o stress. Poderá iniciar um curso de meditação, quer seja presencial ou online, como aquilo que oferecemos. Com sessões guiadas, torna-se mais fácil comprometer-se com a prática e obter a motivação necessária para as suas meditações. E seja exigente com os instrutores que encontra. Faça o seu melhor para praticar. No mesmo horário, todos os dias, se possível. Há quem goste de meditar durante a manhã, pois assim ajuda a começar o dia de uma forma calma e tranquila. Os finais da tarde ou início da noite são também um bom momento para meditar, pois ajuda a acalmar a mente depois de um dia de pensamentos e distrações e emoções fortes. Procure meditar todos os dias, sem falhar, mesmo que seja apenas por 5 minutos. E é mesmo como praticar um instrumento musical. Quanto mais frequentemente treinar a sua mente, melhores serão os resultados. No entanto, não leve as suas práticas de meditação de uma forma muito rígida ou muito séria. Na verdade, não será muito saudável considerar qualquer área da sua vida de uma forma demasiadamente rígida. Em vez disso, pode encontrar no nosso curso imensas sugestões para que seja possível encontrar uma forma de desfrutar a sua jornada de meditação. E lembre-se que o estresse é também um hábito da mente. Enquanto pode pensar que o estresse emerge daquilo que acontece do excesso de trabalho, de problemas financeiros ou problemas de relacionamento, a realidade é que não é apenas aquilo que acontece na sua vida diária que causa estresse. É a forma como você reage. A meditação irá ajudá-lo a que fique menos preso aos conteúdos mentais, o que permitirá uma maior sensação de calma, de confiança e de abertura, e também de flexibilidade. Permitindo que possa lidar com o que surge de uma forma mais adaptativa. Então já sabemos que o estresse em excesso não é saudável para nós. Mas quantas vezes é que pensa realmente sobre o impacto que pode ter na sua saúde mental, física e emocional? Quando a pressão se acumula com problemas no trabalho, nos relacionamentos, ou mesmo financeiramente, então nessas alturas é quando geralmente começamos a notar o estresse de forma mais evidente. Sentimos o quão difícil é desligarmos as nossas mentes ocupadas, sendo difícil relaxar e ter, por exemplo, uma boa noite de sono. Com a sensação de pouca energia e de que há tanta coisa para fazer, e o ritmo de vida cada vez mais rápido, o simples ato de apreciar as pequenas coisas de vida parece ficar muito distante. Mas a verdade é que não necessita de chegar a este ponto. Aprenda a pausar e a obter recursos para melhor lidar com o estresse da sua vida com o nosso curso de introdução à Mindfulness. Até breve. Sinta-se livre para explorar no website todos os cursos, retiros e outros recursos que temos para si.